Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja agora com você. E todos nós agora vamos nos apresentar diante daquele que tudo pode, diante do Todo-Poderoso Senhor Deus. Esse Deus que vê o sofrimento, vê a luta, a dificuldade dos seus filhos e filhas do seu povo e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero encorajar você a renovar agora a sua fé nesse Deus, que pode mudar a sua história, que pode abrir portas, que pode curar, que pode trazer esperança, que pode trazer restauração, que pode trazer o perdão, que pode fazer com que a sua vida destrave e que você possa experimentar dias melhores, que você possa ter uma família feliz, que você possa ter o seu ganha-pão de forma honesta, que você possa ter uma vida mais saudável, mais confortável. Esse é um Deus que, acima de tudo, Ele olha por cada um de nós. E o desejo dEle é salvar o pecador, o desejo dEle é promover a salvação e uma vida melhor, uma vida abundante para aqueles que aceitam o seu comando, que querem seguir conforme a sua direção. Eu vou ler um texto para introduzir a nossa oração, mas antes eu já quero pedir para você agora, se você quiser escrever o seu pedido de oração nos comentários, aproveita para você escrever o seu pedido de oração, dá o seu like, dá o seu joinha aí, compartilhar o link desta oração para que mais pessoas possam orar conosco. Se você compartilha, aumenta a nossa corrente de oração, aumenta a nossa corrente de fé, de esperança, de união, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós conseguimos alcançar o favor de Deus para cada um de nós. Então, eu quero encorajar você a compartilhar já essa palavra. O texto que eu vou ler é do Salmo 14, versículo 7. Está escrito assim, Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. As palavras do salmista falam do anseio de um povo que buscava, que clamava por um Salvador. E esse Salvador veio, esse Salvador veio na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso sumo sacerdote. Esse nosso Senhor Jesus não veio apenas como um Salvador, mas Ele também veio para enxugar as lágrimas daqueles que sofrem. Ele veio também como um Consolador. Por muito tempo, Ele esteve andando em meio aos Seus discípulos pelas ruas de Jerusalém, de Cafarnaum. Mas quando Ele se entregou em sacrifício, cumpriu a sua missão e ressuscitou, Ele voltou para junto do Pai. E lá, hoje Ele atua como nosso intercessor. Mas, antes de partir, Ele deixou uma promessa de que não nos deixaria órfãos. Ele rogaria ao Pai que enviaria o Consolador. E nós sabemos que isso aconteceu porque ao cumprir o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo veio, Ele desceu sobre as pessoas que lá estavam e aqui agora Ele vai atuando na vida de todos aqueles que se dispõem, que se propõem a ser um discípulo de Jesus. e Ele pode fazer mudanças, transformações na vida daqueles que querem. Você quer uma transformação na sua vida? Você quer uma mudança? Você quer a mão de Deus sobre você, direcionando os seus passos, levando você pelos caminhos do bem? Então, eu convido você a deixar esse Espírito Santo coordenar a sua vida, guiar os seus passos, iluminar os seus caminhos. Convide esse Espírito Santo para estar coordenando os seus passos, direcionando cada um deles, ajudando você nas suas escolhas, para que assim você não precise errar e cair, se frustrar, se machucar. Nós vamos orar agora, apresentando os nossos pedidos às nossas vidas diante de Deus. e eu convido você a orar comigo. Deus maravilhoso, de infinita graça, bondade e misericórdia, obrigado porque o Senhor acolhe a oração de cada um de nós. a despeito de sermos miseráveis pecadores, a despeito da nossa infidelidade, a despeito da nossa fraqueza, o Senhor não volta às costas para nós, mas o Senhor nos ampara, nos ajuda, o Senhor nos conforta, nos consola e o Senhor nos oferece caminhos para sermos abençoados. por isso eu te peço, Senhor, nesse momento, olha para cada uma das pessoas que ora comigo nesse momento e acolhe os seus pedidos, os seus clamores. Há muitas pessoas que precisam desesperadamente de paz, pessoas que se acham perturbadas, aflitas, pressionadas, oprimidas, precisam de paz, precisam de um refrigério na alma. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesse instante possa abraçar e acolher cada uma dessas pessoas que precisa de tranquilidade, que precisa de paz, que precisa da Tua presença, que elas sintam agora o doce consolo do Espírito Santo de Deus, que elas sintam essa paz, enchendo o Seu coração e tudo aquilo que estava perturbando, oprimindo, afligindo, possa ir se desfazendo agora, desaparecendo, que reste somente a presença forte do nosso Deus, cheia de paz, serenidade, tranquilidade. Há muitas pessoas, meu Pai, que precisam de um ganho de causa na justiça. Olha quantas pessoas estão falando sobre isso, pessoas que precisam vencer uma causa na justiça. alguns não têm condições de pagar bons advogados e estão à mercê de uma justiça que muitas vezes falha, muitas vezes beneficia o agressor e prejudica a vítima. Meu Deus, que essa justiça possa receber o toque do Senhor e que ela seja justa de fato. essa pessoa que tem esse recurso para receber, que ela consiga receber, meu Deus, que ela tenha aquilo que lhe é de direito. Meu Deus, eu peço que o Senhor dê ganho de causa para os Teus filhos e filhas que clamam a Ti agora, que precisam de recursos, pessoas que estão passando necessidades. Eu quero apresentar diante de Ti as muitas pessoas que estão desempregadas, carentes, necessitadas de um emprego, de uma oportunidade para ter o seu ganho honesto, íntegro. Meu Deus, olha para essas pessoas, abre portas, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor também possa gerar nelas uma visão onde elas possam identificar oportunidades, que elas possam olhar à sua volta e perceber oportunidades no meio da crise. Quem sabe o Senhor está querendo? que elas possam arregalar os olhos e enxergar as oportunidades que o Senhor está colocando e que elas precisam ver, que elas possam ver, meu Pai. Ajude-as, que elas possam ter uma visão de águia que enxerga ao longe, identifica os detalhes. Meu Deus, ajude essas pessoas, abra os seus caminhos, que elas possam ver as oportunidades, que o Senhor possa curar os enfermos, os acamados, aqueles que estão com dores, aqueles que se acham em situações desconfortáveis e precisam de uma cura, uma cura milagrosa, que o Senhor possa visitar essas pessoas agora com a Tua bondade e com a saúde que elas precisam. Meu Deus, há muitos pedidos, os quais eu não mencionei aqui, mas o Senhor conhece todos eles. olha para cada um deles, ó Pai, e conceda a resposta a essas orações a cada um daqueles que ora comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa realmente receber um milagre de Deus na sua vida. Aperta o joinha aí para você ajudar o nosso canal, você pode também ser membro, assinante desse canal e me ajudar muito mais, basta você clicar no botão Seja Membro e se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eu deixo sempre a indicação de um vídeo aqui que pode abençoar a sua vida. Que Deus esteja com você, fazendo milagres na sua vida hoje. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.